Este é o Pascal. Ele foi abandonado em uma rodovia e resgatado pelo Dibé há quatro anos. Vítima de um atropelamento, chegou para o órgão de proteção animal da Prefeitura de Florianópolis, com a mandíbula quebrada. As grades enganam quem vê o cão da raça Pitbull pela primeira vez. Dócio, ele destrói o estigma sobre o temperamento difícil dos animais. Ele foi resgatado de um atropelamento em via pública, em que, das diversas situações que a gente pega, a pessoa atropela e não presta o devido atendimento ao animal. Ele foi trazido a Dibé às pressas. Ele tem esse sorrisinho torto por conta desse atropelamento, mas é o charme dele que a gente chama. E hoje ele já está aqui buscando uma casa, já fazem quatro anos, mas ainda não teve a chance dele. E assim como o Pascal, existem aproximadamente 30 milhões de animais domésticos abandonados nas ruas do país. A prática é crime no Brasil desde 1998, com pena de reclusão por dois a cinco anos, no caso de gatos e cachorros, além de multa e proibição do retorno da guarda ao tutor. Na avaliação da Dibé, o mês de dezembro é quando existe um aumento considerável no número de abandonos, graças às festas de fim de ano e viagens dos responsáveis humanos. Por isso, a campanha Dezembro Verde, que teve origem no Parlamento Catarinense e virou lei estadual em 2021, mobiliza o poder público para combater o abandono de animais. A norma prevê a realização de ações de conscientização sobre guarda responsável e ainda possibilita que estudantes, universidades e entidades de proteção animal possam se engajar na causa. Muitos animais chegam nas entidades com traumas, doenças e ferimentos que não deveriam diminuir a possibilidade de serem adotados. Seja no Dibé ou em qualquer lugar, eles estão aguardando por um novo capítulo em suas vidas, além do merecido final feliz.